Com senha e sem senha Às vezes o aparelho tá travando, tá carregado, tem muita coisa Então o que é que você faz? Vamos lá Você sabe a senha, você vai lá e digita a sua senha Desbloquear o aparelho Vai vir aqui, ó, configurações Aí primeiro o que você faz? Pra não ter erro de ficar bloqueado depois, tá? Você vai vir aqui, ó Cadê? Contas Contas Clica em gerenciar contas Aí você vai clicar na sua conta Aqui em cima que vai estar do Gmail, vai clicar nela E vai clicar remover conta, tá vendo? Clicou remover, beleza, ok Remover Feito isso, você vai voltar Aqui embaixo, ó, restaurar Viu aqui, ó, restaurar Clicou em restaurar, aí tem essas opções Aqui, ó, mais opções pra zerar tudo Pra apagar tudo, pra resolver esses probleminhas básicos De aparelho, é aqui embaixo, ó Restaurar padrão de fábrica Aqui ele vai apagar tudo, vai zerar Vai deixar seu aparelho novo de novo Tá bom? E vai estar solucionando esses probleminhas básicos Que geralmente dá em um aparelho Pra botar muito tempo de uso Pra botar sobrecarregado, beleza? Clicou aqui, ó Desceu até aqui, ó Redefini o aparelho Digitou sua senha, apertou ok Fan já era isso aí, beleza? Qualquer dúvida, seu modelo seu não for Samsung Então... Então...